Olha só pessoal, hoje é dia de Caçador de Receitas e dessa vez o nosso chefe Dalton Rangel elevou a sua caça por pratos saborosos a outro nível. Isso porque sua busca foi além de uma viagem pelo Brasil. Desta vez ele viajou no tempo. Você não acredita? Não é? Então dá uma olhada. O Caçador de Receitas hoje faz uma viagem no tempo e você vai conferir algumas delícias que eram feitas na Idade Média. A gente vai visitar aqui a Taverna Medieval, que é uma hamburgueria que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, mas não se limita simplesmente a fazer hambúrgueres. Aqui a gente tem pratos assim maravilhosos, os garçons estão todos caracterizados, tem tabuleiro de RPG, o lugar é um show. Então prepare seu estômago, nobre guerreiro que hoje a gente vai trabalhar, o salmão Gravilax, que ele passa por uma camada de sal, camada de açúcar, especiarias, depois é finalizado com o dill, que parece um pinheirinho, fica 72 horas na geladeira para depois chegar na mesa. E para terminar essa jornada épica, a gente vai finalizar com um sanduíche que o pão é feito de bagel. Lá dentro tem o Gravilax, a gente coloca lascas de pepino bem fininhas, cebola, fica maravilhoso, é um sanduíche incrível. Vamos que a aventura está para começar, a gente vai desbravar esse lugar místico. Vamos embora! E olha só pessoal, tem a espada do rei Arthur presa na pedra, será que eu consigo? A lenda diz que só o próprio rei poderia atirar. É, não, de fato eu não consigo, a gente vai ficar para a próxima, vamos conhecer melhor o estabelecimento. Boa noite! Mago Templário, como eu posso te cumprimentar? Alquimista! 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 O alquimista da turma está aqui, responsável pelos drinks! Exato, eu faço as poções... Vou fazer alquimia da cozinha também. Por enquanto só dos drinks. Tem uma coisa bem legal que a gente faz aqui, você joga o nosso dado e o que sair eu preparo aqui para você. Onze! Onze! Nossa poção de energia, prepararei aqui para você. Uma caveira e um... Um líquido azul e um líquido amarelo. Pessoal, energia para todo mundo. Alton, tudo bom? Tudo bom? Pessoal, idealizador e proprietário da casa, vai contar para a gente agora um pouco do conceito, de onde surgiu essa inspiração, enfim, estou super curioso para saber e tenho certeza que o pessoal também está. Então, a ideia é antiga, a gente, desde 2009, que a gente fez uma viagem de mochilão, eu e minha esposa, a gente viajou para a Europa e a gente chegou na Escócia, achou incrível o ambiente, a castela. A gente ficou impressionado com tudo aquilo e percebeu que aqui no Brasil não tinha nada parecido. E mais do que isso, a gente também percebeu que a gente vê bastante restaurante que é cenografia, né? Que tem enfeites, que fica tudo bem enfeitadinho. O que a gente quis trazer também são os garçons. A gente começa, inclusive, aqui pelos bartenders, que são os alquimistas. Exatamente. Os garçons, eu já vi um andando ali, que parece um templário andando para lá e para cá. A gente tem todos os atendentes aqui, então eu tenho o cavaleiro, eu tenho um arqueiro, a gente tem... Esse aqui é o cavaleiro? Esse é o cavaleiro. Cavaleiro. E isso aqui é como se fosse uma armadura que ele tinha aqui, né? É, é a pota de malha. Então, naquela época, as pessoas usavam pota de malha, que era um tipo de armadura. A gente aqui fez um estilizado para ele conseguir atender e ficar a noite toda, porque pesava quilos. Que bacana. E aqui o ambiente já muda completamente de cara, né? Exatamente. Então, o que a gente pensou? A gente pensou o térreo aqui, então, todo esse ambiente focado na Idade Média Histórica. Bacana. E lá em cima, no primeiro andar, é Idade Média Fantasia. Então, a gente tem aqui a mesa oriental, a mesa escocesa, e tem uma gaita de folie funcional, é um instrumento mesmo. Se o cara quiser, souber tocar, ele tira da parede ali e já resolve. Exatamente. Eu tentei, é impossível. Não duvido. A gente tem também a mesa templária e a mesa viking lá atrás. Quero te apresentar a minha esposa. Mesa vula. Prazer. Tudo bem? Prazer, Dalton. Essa mesa viking que tá mais pra uma embarcação, é isso, então? É uma mesa viking que a gente fez. A gente projetou essa mesa e a gente pediu pro escultor fazer de acordo com o nosso desenho e a carranca da frente, a gente pediu pra ele fazer o seguinte, fazer o mais próximo possível a uma que tem no Museu de Oslo, na Noruega. Foi o primeiro grande achado arqueológico que você tem no registro. Já tô vendo aqui, isso aqui é o quê? Uma caneca de chope, no caso. Exatamente. A cerveja. A gente tem o chope artesanal em 700 ml e a pessoa que vem aqui toma na caneca de pedra. Como é que chama isso que fica pendurado? São estandares. São estandares. São estandares, que a galera na época de guerra pendurava, era isso? Pendurava nos castelos. E se você dominava o território do outro, você colocava o seu estandare aí. E as espadas que tem aqui na... É que as espadas são só das de filmes, de séries que a gente gosta. E essa mesa aqui, que essa galera tá jogando? O pessoal tá jogando board game hoje. A gente toda terça e quarta, a gente faz board games ou RPG. Tudo bem, Renata? Fala, tchau. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Tudo bem, Renata? Já vi que vocês já... Obrigado. Valeu, gente. Boa sorte. Valeu. Já vi que vocês estão preparados aqui, então. Gravilax. O que significa esse negócio de nome estranha aí? Na verdade, esse é o prato mais medieval que a gente tem na casa. Uau. Ele é um prato que ele é original da Escandinávia, na verdade, da Península. O que que acontecia na época? Eles pescavam o salmão, eles colocavam ele no sal, eles enterravam na areia da praia, acima do nível da maré alta e deixavam fermentar. Claro que hoje em dia o processo não é mais assim, né? Salmão fermentado. Exatamente. O Thiago vai mostrar pra você como é o nosso Gravilax aqui da casa. O Gravilax atual. Os dias atuais. E com certeza não tem areia e não tem fermentação. Ah, ainda bem. Vamos ver. Ê, delícia, hein? Tá afim de aprender essa receita com o Dalton? Eu tô super curiosa pra saber como fazer. E a gente vai aprender juntinhos logo depois do intervalo. Não saia daí, hein? Hoje em dia, volta já. Aqui a gente tem um pedaço de salmão. De preferência ele alto, porque ele vai perder líquido. Pra cada salmão que você tiver, você utiliza um quarto do peso dele de sal grosso. Sal grosso. Ó, então vai bastante, cara. Vai bastante sal grosso. Legal. E de açúcar cristal. Não pode ser nem açúcar refinado, nem sal refinado, nem açúcar refinado. Senão pega muito gosto. A gente tem um quarto do peso do salmão pra sal. E metade do peso do sal de açúcar. Pra açúcar. Aqui a gente tem um pouco de pimenta do reino branca. Ok. Né? Aqui você pode brincar também com seus temperos. Aham. Como a gente pode ver, o salmão tem a pele. A gente mantém a pele. A pele protege um pouco também a quantidade de sal, do açúcar. Pra ele não ficar extremamente salgado também. E você vê que ele já começa a suar praticamente instantaneamente. Não, instantaneamente. Já começa a ficar grudento na mão. O salmão já começa a desidratar. Aqui eu tô colocando um pouco de dill. Por pesquisas, assim, que eu fiz pra casa, né? Descobri que o dill é utilizado porque ele assemelha muito ao gosto dos pinheiros, dos eucaliptos. Legal. Que eram o que os vikings utilizavam. Pra dar o sabor ao salmão. Bacana. Aqui, no caso, a gente leva ele por 72 horas pro refrigerador. Pro refrigerador. Pra câmara fria. Por que a gente faz um peso no salmão? A gente faz um peso pra que ele perca o líquido dele. E aquele peito é puro inteiro. Que não fique o meio com o líquido e a lateral sem peito. E 72 horas depois, aqui está o resultado dele. Ele diminui bastante o volume, né? Ele perde quase uns 40, 35%. Pra ver que ele fica um pouco gelatinoso também, né? Exato, exato. Descome ele puro. Tem alguma preparação, algum ingrediente que vai bem com ele, enfim. Então, a gente faz um molho. A gente tem aqui. É um molho de cream cheese, creme de leite e o próprio dill, que a gente tinha usado pra curar ele. Pra puxar mais o gosto. E a gente serve ele com alguns pães. A pessoa só pega um pouco. Pega um pão de centeio. Joga um limãozinho. E se diverte. Pra petiscar, é como se fosse uma tábua de queijos e uma tábua de frios. Só que são salmões. A gente tem um outro preparo na casa também, que é um sanduíche. Sanduíche, isso é legal. É, um sanduíche com o Gravilax. Aham. E a gente serve ele com um bagel. Pepino japonês cortado bem fino. Cebola roxa cortada bem fina. Aqui uma manteiga. E a gente utiliza o mesmo molho. Que é cream cheese, creme de leite e dill, batidinho. Isso, e alguns temperos, que aí vai de cada um. Vai dar só aquela grelhadinha. Básica, é. Grelhadinha básica. Maravilhoso. E a gente vai com o nosso molho. E a gente parte. Aí vem com as fatias dele, né? E aqui, assim, ele é servido. E o que é isso aqui? Essa é uma batata espiral. A gente faz ela na casa também. Ela é frita. Ela é muito legal. Coisa linda, gente. E esse é o honey mustard da casa também. O honey mustard daí. Esse sanduíche, aquela azeitoninha. Enfim, vamos provar tudo lá no salão. Tem uma experiência também lá fora, medieval, completa. E depois eu passo o resultado. Vamos ver. Gente, obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado pela sua experiência. Muito obrigada. Obrigado, meu anjo. Show de bola. Chegou tudo. Olha ele. É comida que não acaba mais, minha gente. Salmão gravilax. É nessa pegada mesmo, né? Vai com o bom aqui. Isso mesmo. Passa no pão. E o sabor dele, ele não fica nada salgado, nada doce e ganha um pouco do dill também. Fantástico, adorei. E aqui eu vou provar. Posso, gente? Posso mandar aqui? Esse baconzinho aqui, ó. Maravilhosa também. Sente o frescor do pepino. Um pouco da acidez da cebola. O Gravilax muito presente ainda. A minha boca suja de frio e cheese até normal. Um ferro. Essa é a ideia. Eles espalhavam. Essa é a ideia mesmo, a gente. Vamos provar com essa honey monster aqui. É. Queria parabenizá-los porque, você vê, a mesa é estilo medieval. A louça é o que isso aí? Uma pedra, né? É essa pedra. Que pesado que sobe. O menino da louça ali pra juntar as pedras tem que ser malhado. É isso aí. Gente, obrigado pela experiência. Valeu. Foi ótimo, adorei. Começamos aqui no bar. Caímos, conhecemos a casa inteira. Todo estilo. Espada de tudo que é canto. Jogo de tabuleiro achando que era super trufo. Caiu pra cozinha. Aprendemos esses pratos maravilhosos. E agora eu tenho que me despedir. Não só de vocês, mas de todo mundo de casa também. E é claro que eu não podia chegar aqui e não entrar no clima, né? Então, vambora. Vamos brincar junto. Brindar e, ó, maquiar esse negócio. Botar a fantasia. Vambora. Vamos entrar no clima da casa. Vamos nessa. Saúde. Saúde. Skull. Skull. E aí E aí E aí E aí